Oi, gente! Muitas pessoas, na hora de fechar o intercâmbio, buscam não só o atendimento, mas também o preço, né? Porque brasileiro tem aquela coisa que gosta do bom, bonito e barato. E aí, eles acham que fechando direto com uma escola, eles vão conseguir um preço melhor e que vai ser mais fácil do que fechar com uma agência. E hoje eu vim mostrar pra vocês aí o que vocês precisam analisar, quais os pontos de fechar direto com uma escola. Então, vamos lá! Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que as escolas normalmente costumam direcionar a venda pra agência. Então, elas não fazem esse contato direto com o aluno. Você pode até achar que tá conversando com a escola, mas não tá, você tá conversando com a gente, tá? Mas existem sim escolas que fazem esse contato que você pode fechar direto com eles, tá? Mas, pra vocês saberem, as escolas, elas têm um price list que elas oferecem pras agências de todos os países, né, que elas trabalharem. Então, existem price list diferentes de acordo com o país que você mora. E aí, as agências, elas têm que trabalhar com esse price list. Então, não é que a gente tenha um preço mais alto do que a escola oferece. Às vezes, a gente tem o mesmo preço que a escola oferece. O que vai mudar aí é uma taxa que a agência cobre, né, de agenciamento. Mas é muito pouco em relação ao valor ali do intercâmbio, tá? Mas as agências, elas podem te oferecer desconto em cima desse valor, o que a escola não oferece, tá? E também, existe uma facilidade de pagamento fechando direto com a agência. Porque, pra fechar com a escola, você vai precisar pagar, muitas vezes, à vista e na moeda local. Então, por exemplo, se você vai fazer um intercâmbio pra Europa, você vai precisar pagar ou em euro ou em libra, tá? Então, fechando com a agência, você tem uma facilidade muito maior do pagamento, né? Por exemplo, a Descubra o Mundo. Você consegue parcelar no cartão de crédito, você consegue pagar no boleto ou no boleto. Até parcelado, a gente também faz de uma forma diferente. Se vocês quiserem saber, depois a gente pode explicar melhor, tá? Mas, então, você tem essa facilidade, você vai pagar na sua moeda, né? E você pode parcelar, pode negociar com a agência, tá? Além disso, as agências têm um atendimento totalmente personalizado. Se você for fechar com uma escola, você vai precisar pesquisar tudo sozinho, analisar o destino que você quer ir, a escola que você quer ir. Normalmente, eles vão te passar um pacote fechado, é isso e pronto. A Descubra o Mundo trabalha com intercâmbios personalizados. Então, a gente sempre tenta conversar com cada aluno, entender melhor qual o objetivo dele, o que ele está buscando com o intercâmbio, como ele se vê morando lá fora, qual é a melhor acomodação para o que ele busca, qual a melhor escola para o que ele busca. Então, as agências costumam dar um atendimento totalmente personalizado. E, além disso, se você precisar de alguma coisa durante o seu intercâmbio, e você estiver fechado direto com a escola, você não vai ter apoio nenhum. Fechando com uma agência, você tem total apoio. Falando um pouco sobre a Descubra o Mundo, nós temos um pós-vendas personalizado, que a gente tem esse atendimento 24 horas e 7 dias por semana, para tudo que o aluno precisar. Então, qualquer coisa que você precisar durante o seu intercâmbio, você tem para quem correr, para quem recorrer ali. Fechando com a escola, você realmente não tem o suporte para te auxiliar. Outro ponto. Se você for fechar direto com uma escola, normalmente você vai ter que falar a língua ali do destino da escola, que você for, por exemplo, fazer um curso de inglês, você vai ter que falar inglês para poder negociar com eles, tá? Então, você já precisa ter uma noção para poder negociar. Existem, sim, algumas escolas que têm representantes brasileiros, mas é importante você ficar atento a isso, porque, normalmente, se a escola tem representante, isso significa que existem muitos alunos brasileiros na escola, o que atrapalha o aprendizado, né? Com certeza. Então, é isso, gente. Só uma conclusão aí, fechando direto com uma agência, você vai ter um atendimento totalmente personalizado e que vai poder, que vai te ajudar em todo o processo do seu intercâmbio, né? Não só antes, mas durante e até a sua volta para o Brasil, tá? Então, essa é a diferença, né? O grande diferencial de fechar com uma agência. Espero que eu tenha ajudado vocês nessa dúvida, mas se vocês precisarem de qualquer coisa, se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que a gente responde, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.